Bom pessoal, não é sempre que a Brasília Antai certifica instrutores e professores na nossa equipe. Graças a Deus eu tenho muito orgulho de falar que todos os meus faixas pretas, todos os meus instrutores da Academia Brasília Antai, eles merecem o certificado que tem e todos foram degrau a degrau, não teve ninguém pulou. Os faixas pretas que vieram de outra organização foram rebaixados e tiveram que tirar a nossa faixa preta. Faixas pretas que caíram para a faixa verde e para honrar a nossa equipe da Academia Antai e mostrar que nós somos faixas pretas de kickboxing. Então a Confederação Internacional de Kickboxing e Muay Thai, Kiki, certifica João Batista Yoshimura, instrutor de kickboxing grau verde. Parabéns! O掃ido A Reports O掃ido 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 Parabéns, João. Pessoal, é... É... Parabéns com o assunto. Pessoal, o João, ele... Vai buscar o cinturão dele. Enquanto isso, nós vamos esperar. A gente não pode continuar de aqui em diante sem o instrutor da academia, mas é legal isso daqui, viu? Eu queria... A gente, quando a gente tem um negócio, uma equipe, né? Muitas vezes eu sei que, lógico, tem o coronavírus aí, é bem perigoso, bastante gente já pegou. É... Nós estamos restritos de muitas coisas. O trabalho, às vezes, cobram demais da gente, tem que usar máscara, tem que tomar cuidado, mas eu acho que o principal, pessoal, segunda... Sabe, eu já pensei em fechar a academia, já pensei em desistir, porque a gente cresce num patamar tão legal aí, com anos e anos se esforçando e vir uma coisa mandar você ficar em casa, né? E você querer trabalhar, tá forte, tá bem de saúde, querer trabalhar e às vezes as pessoas te impedir, né? E às vezes nem algumas pessoas do poder, mas às vezes a nossa volta crítica, né? De pessoas que às vezes não sabem o que tá falando e acabam criticando uma coisa que a gente tá fazendo de coração. A gente tá lutando pelo nosso sustento, pelo nosso trabalho, né? É... A nossa academia... Imagina as fábricas que mandam as pessoas deixar de ir pra academia, deixar de... E às vezes no mercado, né? É... É... É meio complicado isso daí, né? Então, é... Nós estamos lutando pelo nosso trabalho e estamos sempre filme forte e eu peço que vocês também lutem pela... Pela posição de vocês. Não deixem de realizar o sonho de vocês. O sonho de vocês é... Não deixem que ninguém viva o sonho de vocês. Então, não parem, pessoal. Não parem, porque... Se o João Batista tivesse parado nessa pandemia, ele não seria o campeão que ele é hoje. 11. 11. Muito obrigado. O João Batista ganhou esse campeão vai quando? Um mês atrás. Um mês atrás, na pandemia, galera. Imagine se ele não pudesse treinar, se ele não pudesse vir pra academia. Ele teria... Teria deixado de realizar esse sonho da vida dele. Né, Batista? É verdade. E valeu a pena tudo isso? Valeu. Todos os segundos que eu abri mão de vários momentos de diversão. de lazer. Estar aqui na academia sonhando. Suando, apanhando todo mundo. Estou apanhando o sensei e passo no resto do pessoal. Então, é assim. Eu me sinto abençoado toda vez que eu venho treinar. Eu tomo um golpe dos meus professores. Muito obrigado por todos. 11. 11. Pessoal, é... Isso daqui... O módulo... O que vocês entendam... Nunca vai ser fácil. Independente de ser um professor, ser um campeão... Nunca vai ser fácil. Eu achei que na minha história como lutador, quando eu ganhasse o meu título... Eu, pra mim... Ah, eu sou campeão, né? Não. Aí que é mais difícil. Aí que é mais difícil. São pessoas querendo te lancar o seu sintonal. São pessoas querendo... Quando você tem um negócio, são pessoas querendo te derrubar. Não são pessoas pra te empurrar, te treinar, te motivar, te direcionar pra um título. Não. São pessoas que querem tirar isso de você. Então, essa parte aqui é difícil. Vocês, quando for montar um negócio de vocês, a empresa de vocês... Alguns vão nos apoiar, mas muitos vão querer arrancar e estar na posição que você está. Como campeão. Porque tem muitas pessoas que querem ser campeão. E ele é o campeão. Então, João, eu acho que na vida sempre teve várias coisas, mas eu acho que o momento certo, na hora certa. Eu tenho certeza que você teve que passar sufoco, passar dificuldades. Mas você é o escolhido de Deus, nós somos o escolhido de Deus. E o tempo dele veio na hora certa, desde que ele buscou por merecer. Sim, né? Eu acho que houve uma preparação pra esse exato momento eu estar me formando campeão. Não estava preparado antes. Sempre vivi como campeão, mas não estava preparado espiritualmente. Acho que a gente tem que estar preparado espiritualmente também. Não só fisicamente, né? E a maturidade também não tem que ser campeão. Bom, então, se vocês têm um sonho, sigam a disciplina, respeito aos mestres. Alemão conhece o meu esporte, que nos juntam há muito tempo. E nunca desistam. Osso. 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 Mais uma vez, parabéns, João. Osso. Obrigado. Osso. Vamos parar os rings aí. Vamos tirar foto do cinturão aqui, bonitinho. Osso. 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 Bom, pessoal, agora também tenho muito orgulho de entregar uma faixa preta. O que é mais engraçado, Alan, a graduação ele é demais, cara. A graduação passada, ele chegou atrasado e teve que fazer o exame e não pôde pegar a graduação. Mas eu acho que todo tempo, na sua hora certa, eu acho que se ele tivesse pego a graduação naquele momento, realmente não seria o campeão e o faixa preta que você vai ser hoje. Essa oportunidade que tá aparecendo na sua vida, de agora em diante, é porque você mudou, porque você tá merecendo isso. Então, agarra todas as suas forças, sua força de vontade e vá em busca dos seus sonhos, cara. Não deixe que nada pare os seus objetivos de agora em diante. Então, é com orgulho que eu nomeio faixa preta da Brasilian Thai, Alan Soares. Osso. Osso. Vem, neném. Vem! Vem. Vem. Vem, vem. Vem, vem, junto, cara. Vem. Bate a preta. Vem, bate a preta. Vem, bate a preta. Nossa. Parabéns! Parabéns! Doce! Então, o Alan trabalha aqui na Brasilia Thai desde quando inaugurou, dois anos atrás. Já era faixa marrom ou não? Já, já era marrom. Já era marrom por trás de um faixa preta. E, pessoal, o faixa preta, ele... Às vezes acho que ficando perto do sensei... Eu tenho meu filho... Cadê o que? Meu filho de prova aqui. Vai ser cada vez mais difícil pra eles quando estão perto de um cara que é professor, é pai, é amigo de verdade. Eu nunca vou dar nada de fácil pra vocês, não. Vocês vão ter certeza. Se vocês estão perto de mim, vai ser mais difícil. Porque vocês têm que crescer cada vez mais e mostrar que merecem. Porque tem muita gente que, às vezes, eu não vejo e chega aqui e mostra um grande trabalho. Mas quem tá do meu lado, ele é cobrado todo dia. Todo dia. Meu filho dele é cobrado todo dia. Até hoje, pra fazer o exame de graduação, não vai fazer. Porque ele tá focado tomando conta de uma academia, 17 anos. Não tá preparado pra fazer o exame de graduação. Eu poderia tá graduando ele, eu poderia tá... Ele é capaz, ele tem saco toda a graduação do faixa A. A primeira sequência do exame de graduação faixa preta. Jab, direto, cruza, cruza, upper, upper. Segunda? É... In low, cut, jab, direto. Terceira? In low, cut, jab, direto, cut, low kick. Ó, pessoal, ele já tá deconando tudo isso e tem a capacidade, vai ter um futuro gigantesco aí. Porque eu vou mostrar pra ele que as coisas não vai ser fáceis, mas eu tenho certeza que quando ele for um faixa preta, ele vai ser um grande faixa preta. Quando ele subir no ringue pra lutar uma luta profissional, ele vai tá preparado pra lutar essa luta profissional. Então essas pessoas que tão do meu lado, o Julio, as pessoas que tão mais perto de mim, eles vão ser cobrados cada vez mais. Mas, sabe pessoal, não é porque eu não gosto de vocês e não quero o crescimento de vocês. É porque eu gosto de vocês de verdade. E é porque eu quero que vocês cresçam de verdade. Não é fácil pra mim, cara. É difícil, é difícil, cara. Mas eu quero que vocês também cresçam e entendam que isso não é difícil, mas é possível. O Alex tá lá lutando o GP do Q1 World Max, Q1 World Grand Prix. 67 quilos, mês 9, dia 20. Parabéns, Alex, fala dessa emoção pra nós. Primeiramente, agradecer a todo mundo, acho que meus alunos também. O sensei Danilo e o sensei Vido. Eu já tive momentos difíceis, já em questão de desistir mesmo, falar, pô, isso aqui não é pra mim. Já faz 11 anos que eu tô na Bahia Ritai e eu conheci a Bahia Ritai aqui no Japão mesmo. E ela mudou todo, eu vim pra trabalhar só a Caixá e mudou todo o meu sistema de vida. Eu abracei, isso aqui mudou a minha vida mesmo. E foi de altos e baixos, mas sempre treinando, sempre buscando o melhor. Eu acho que, de um tempo pra cá, eu acho que desse ano pra cá, o sensei Danilo, né? O sensei João também, o Vitor, eles sempre estão me apoiando, o pessoal aí. Sempre falando, não, você acredita, faz desse jeito, talvez você tá olhando de uma forma errada. Vai desse jeito, eu acho que é importante, os caras cobrando, né? O sensei Danilo cobra pra caramba mesmo, ele fala que não é pouco não. Mas hoje eu consigo ver que tá certo, né? Eu acho que se ele passasse a mão na minha cabeça, dos meus erros, das minhas faltas de disciplina, às vezes as pequenas coisas, eu não estaria conseguindo o que eu tô conseguindo hoje, né? Da primeira vez foi o corona, né, que aconteceu, da outra vez foi o horário que aconteceu, então sempre foi alguma coisinha que falou, meu, você não tá pronto, então se empenha, né? E hoje, pô, faixa preta, daqui um mês que eu amo, depois seminário, seminário em seis países. Pô, seis países, não dá nem pra acreditar, né, cara? Eu só tenho a agradecer a Deus, a BR Itá e a todo mundo que tá aqui hoje, porque, né, minha mãe, minha família, a mulher que me aguenta em casa, né? Eu acho que essas pessoas também tem um troféu muito grande na minha vida também. Osso! 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 Tô tonto, hein? Osso, eu sei juro, eu não agradeço não, cara. Tô, tô, tô tonto, hein, querido? Osso! 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 Tenta juntar um pouquinho mais. Osso! 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 O... Osso! 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 75kg aqui do Japão, do Fighting Gravel, e lutador do Q1 World GP, e outra, lutador de elite, cara, ele só lutou com os campeões do Q1 World GP, que foram os campeões do Q1, mês 12 de dia 4, estará voltando no calão. O Paulo, professor da Brasília Antae, já há quantos anos Paulo? Nove anos já professor da Brasília Antae, começou em Okazaki, eu ia até o Okazaki dar aula, Tiril, pessoal, eu tinha uma vaga, eu ia até Tiril, até Iokaichi, até vários lugares para dar aula, Suzuka, eu tinha uma academia dentro de carro, e eu ia nos lugares da aula. Só chegava e atrasava. Só chegava e atrasava. Mas olha aí, desse esforço antigo de não ter academia e ir atrás de pessoas, nós temos a Brasília Antae e o Okazaki, duas academias, né? Agora estamos montando uma, junto com a Hit, em frente da Hit de Okazaki, está montando boxe da Brasília Antae, e cross training também, que o Paulo e o Everson vai estar tomando conta. E gambas aí, né? Pois. Da hora. Formou dois campeões, né? Formou dois campeões. Tem dois campeões japoneses, formados. É uma história gigantesca. Alan Soares, faixa preta da Brasília Antae, já lutou vários eventos, está entrando no GP do Teamwork Max, que é o sonho de todo mundo. É o sonho de qualquer atleta, lutador de kickboxing, é o maior evento do mundo. Aluxia, ele ganhando o GP, a vida dele muda de um dia para o outro. É o Mark Gretel do Teamwork. E hoje, o Wesley, ele é aluno do palco. O Paulo de Okazaki, já está migrando a Brasília Antae para a Toyohashi, né? Está dando a um em um lugar ou dois. Em um lugar. E ainda é faixa marrom, está treinando para pegar a faixa preta, porque o próximo exame, teve que acompanhar para tentar pegar preto. Já está com uma equipe legal, já está desenvolvendo o trabalho daqui, da Brasília Antae. O Daniel Ré, sul, né? Sul, boliviano, né? Foi comigo para a bolita também, já. E está fazendo um trabalho legal, que agora o João Batista está ajudando ele, nas aulas em Ipsu. E também vai buscar a preta, na próxima, os dois ou não? Próximo, senhor. Né? Ódice. Ódice. Da hora. Bom, pessoal, e analisa esse GP aqui, ó. Peraí, peraí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito. Ó, aqui é um osso, cara. Esse GP aqui vai no pai, cara. Osso. Osso. Depois não vai na minha. João, João, está aqui, já está aqui. Quem é mais? Está aí, velho? Quem é? Ó, o tio tira a foto aqui, ó. Deixa eu apertar um, velho. Aqui é o mais bom. Depois não vai tirar lá no meio. Ó, tá. Depois não vou dar uma camiseta, o catálogo, eu vou fazer uma foto lá. Esse daqui vai ser o GP, mês 12, dia 19, na Academia de Comarco, vai ter o GP, lutas, entre todos eles. Vai ter GP, assim, ó. GP, 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 GP. O campeão, luta por. Vai ser sorteado no dia, igual a vez passada, tá? Osso. Por isso eu falo, suba no rim. O professor de vocês também, bom subir pra vocês. Bom, e agora vai chegar uma graduação preta, ponta, branca. O que seria o preta, ponta, branca? Tem o preta, faixa preta. Faixa preta. Faixa preta, ponta branca. Professores e professores. Faixa preta, ponta vermelha. Faixa, professores e professores. Faixa preta, ponta vermelha e branca, que é o mestre. Acabou. Daqui acabou. O ciclo acabou. Então, o meu trabalho hoje em dia é formar os faixas pretas, pra que eles tenham a Academia deles e eles façam o seu time crescer. E o Vitor Tofanelli, eu vou estar entregando hoje com muito orgulho e muito merecido, porque ele trabalha muito junto com a Brasiliantai, junto com o Júlio Mori, tomando ponta da equipe Brasiliantai hoje, pro crescimento de vocês, vai dar mais suporte pra vocês. Então, Vitor Tofanelli, graduo, faixa preta, ponta branca. Osso! 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 Ele é obrigado a dar suporte agora ao Júlio, o crescimento e os nossos concessores. Osso, osso! 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 As vezes eles falam, porra, mas você não tá doido, ele tá falando isso, tá. Mas às vezes a gente só quer uma oportunidade, né. É uma oportunidade que a gente quer. Cuidado, mas tem que se virar. Às vezes é só isso que a gente quer uma oportunidade, que muitos caras podem dar e não dar e... Agarra. Se ele der essa oportunidade, a gente tem que tá agarrando essa oportunidade e... Vamos agarrar mais a gente, sim. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos! 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 Oce! 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 Oce!